De acordo com este especialista, a capital maranhense tem a maior maré em zona urbana do país. Nesse período, é comum os registros de estragos causados pela força das ondas, como o que aconteceu neste fim de semana em São Luís, onde a maré destruiu parte do calçadão da Ponta da Areia e na manhã desta segunda-feira no município de Raposa, na região metropolitana. Anualmente, o fenômeno natural conhecido como maré de Cisija aparece de acordo com o ciclo da Lua e tem mais intensidade no segundo semestre por causa da força dos ventos influenciados pelo alinhamento do Sol e Lua, como explica o cientista. Então, nem março e setembro, as marés de Lua Nova e Lua Cheio ficam ainda maiores. E com o detalhe de que no segundo semestre, com os ventos fortes, tem que se adicionar a altura da onda a marés que já ficam naturalmente muito grandes. De acordo com o especialista, a maré de Cisija acontece poucas vezes ao ano. Mas a má notícia é que o fenômeno deve acontecer novamente até o mês de outubro em São Luís. A expectativa para os próximos dias é que a maré seja ainda mais forte e chegue a quase sete metros na capital. De 2015, ainda nós teremos aproximadamente uns 10 a 15 dias de marés muito grandes, marés muito altas e marés muito baixas. E nós teremos que lidar com essa realidade, que é natural, é um processo que todo ano se repete, mas nós temos que conviver e aprender a conviver com essa realidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.